Vamos para o próximo. É o Santiago Pino. Pino? Eu não reconheço nenhum nome. Vou chutar um... O que eu vou chutar, hein? Não sei. Honduras. Não, é Honduras. Roberto, é o Júpiter Crescio. Júpiter, uma porra. Para, velho. Júpiter, cara. Júpiter Crescio. Eles são um time muito bizarro, cara. Bola Quadrada, começando com um jogo novo hoje, diferente do que você está acostumado. Hoje temos três participantes. Roberto Veloso, da casa, e dois estreantes aqui no Bola Quadrada. André, Hernan, Felipe e Diniz, sejam bem-vindos. Estão preparados sempre? Prazer estar aqui. Prazer, pô. Quero dizer, já adiante em mão que eu acompanho o Bola Quadrada. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer também. Todo meu, eu sempre fico olhando os desafios e fico imaginando. No dia que os caras me convidarem, acho que eu vou dar bexame. Então, estubei pra caramba hoje. Ainda mais sabendo que o Felipe Diniz está aqui, velho. É um jogo inusitado. A gente tem o chuta aí aqui. Inclusive, você pode ver todos os chutas aí que a gente fez no globesport.com barra Bola Quadrada. E eu peguei o chuta aí dessa vez e inverti. Eu escolhi times e aí eu vou dizer o nome de jogadores desse time. Obviamente, começa com aquele nome mais difícil e vocês começam a chutar. Cada um tem direito a um palpite depois de ouvir um nome. Acertou na rodada, um ponto. Quem fizer mais pontos no final, ganha, obviamente. Quem começa, hein, Roberto? Você quer fazer as honras aí? Para o ímpar vocês dois aí, vai. Vai, André. Para. Ímpar. Ah, ganhei. Deu de leisinha. André, né? Começa. Lembrando que temos níveis fáceis e difíceis, né? Então, a sorte está aí pra isso também. O primeiro jogador desse time é o Jorginho. Ah, legal. E é bom isso? Pode ser de qualquer ano. Dane-se. Pode ser de qualquer coisa. Chuta pra lua. Não, e você queria dar uma dica já pra facilitar pro André, mas o Jorginho deve ser um pereba do time, provavelmente. Deve ser um dos piores, porque ele vai começar pelos piores e depois vai nos destaques. Então, esse Jorginho aí, devia ser um pereba, né? É Palmeiras. Não é o Palmeiras. Felipe Diniz. Sandro Barbosa. Botafogo. Que é Sandro Barbosa. Também não é o Botafogo. Roberto Veloso. Ao lado do Jorginho e do Sandro Barbosa, tínhamos o Edgar. Edgar, Sandro Barbosa e Jorginho. Eu vou chutar que é o Esporte. Também não é o Esporte. Hernan, o quarto nome é o Roberto. Cara, seria muito óbvio se fosse Santos. Também não é o Santos. Diniz joga de novo. Agora é o Almir. Almir. Eu tô meio burro, porque eu escrevi os nomes, mas eu escrevi os palpites. Eu vou repetir palpites. É, aí já é contigo, amigo. Náutico, não. Também não é o Náutico. Roberto Veloso, agora você tem o Hernani. Ah, esse é o Botafogo. Botafogo já foi dito, então não é o Botafogo. Agora, pro Hernan, é o Bruno. É o sétimo jogador, é o Bruno. Fluminense? Também não, é o Fluminense. Tô gostando que tá dando jogo aí. Eu achei que ia ser fácil isso. Caramba, meu. Pro Diniz agora é o... Vai acabar o time, gente. São só 11 titulares. Agora é o Dedê. Atlético Mineiro. Certa resposta. Ponto para o Felipe Diniz. Finalmente alguém mexeu. Facilitou. Deixa o que? Campeão da Comebol? É, o Atlético campeão da Comebol de 97. 96, 7. E aí os próximos aí todo mundo ia matar. Valdir, né? Valdir Bigode. Marques, Neguete e Tafarel. Aí ia ficar mole. Aí era mais fácil, pô. Começou a facilitar no Dedê. Só lembrando, times todo mundo, não necessariamente campeões, mas times que tenham algo marcante também. Começa com o Salvador. Esporte. Não, é o Esporte. Roberto, pra você, Maidana. Grêmio. Não, é o Grêmio. Hernan. Terceiro jogador é o Linaza. É o Linaza de Arapiraca. Não, é o Aza de Arapiraca. Diliz. Carlos Borges é o quarto nome. Caramba, eu não sei nem o que chutar, cara. Náutico. Também não é o Náutico. O quinto nome é o Néstor Gonçalves. Ninguém tá nem com uma linha de raciocínio. Cara, é time gringo com esse nome. Ah, vou botar aquele América do México lá, que jogou contra o Flamengo. Pensei nisso agora. Não, é o América do México. Hernan, pra você agora. William Martínez. Tijuana? Não, é o Tijuana. Vamos pro próximo. É o Santiago Pino. Pino? Eu não reconheço nenhum nome. Vou chutar um... O que eu vou chutar, hein? Não sei. Honduras. Não é Honduras. Roberto. É o Júpiter Crescio. O Júpiter, mano. Porra, velho. Júpiter, cara. Júpiter Crescio. Deve ser um time muito bizarro, cara. Cara, eu vou chutar o Vélez, campeão da Liberta. Não é o Vélez. Hernan, agora tá acabando, hein, gente? Walter Aguirre. Pino, Aguirre, Salvador. Ah, vou meter um bico aí. Sei lá. América de Cali. Não é o América de Cali. E agora faltam dois nomes. Vamos chegar no final sem saber quem é esse time. Vai ter um craque aí. Não tem. Craque. Craque. É o penúltimo nome. É o Kubidia. Esporte em cristal. Não é o Esporte em cristal. Se você coloca o Esporte em cristal, não tem a menor condição. Ou o Roberto faz o ponto agora, ou vocês zeram a rodada. Olha agora o nome que eu vou te falar, hein. É o Alberto Spencer. Ah, eu tenho duas possibilidades, cara. Ih, ferrou. Mas aqui tem Penharol e Barcelona de Goiaquil. Espera aí. Então é Penharol. Não pode ser outro. É ponto pra você, Roberto. Finalmente, na última rodada. Eu posso falar em Penharol, velho. Eu achei que no Aguirre você ia matar, Hernan. Aguirre, Penharol. Mas era outro. Mas eu fiquei... Eu sei, sim. É outro. Não, mas eu fiquei com a sensação de Penharol, mas aí eu comecei... Lembro até que eu falei assim, ah, os nomes. Salvador, Pino, não sei o quê. Cara, isso aí tem cara de Colômbia, Peru, Equador, sei lá. Enfim. Esse foi... Que Penharol que é esse aí? É o Penharol. Campeon da primeira Libertadores. Caramba. Esse aqui foi pra ser difícil mesmo. Então agora tudo vai ficar mais tranquilo, espero. Vai ser impossível. O primeiro nome, Roberto. O primeiro vale mais? É o Glauber. Não vale mais. É o Glauber. Claro que é o Glauber. Onde é que jogou o Glauber? O Glauber jogou no Santo André. O Glauber, né? Como se só tivesse um. Como se fosse Neymar, né? Glauber pode ser. Não é o Santo André. Hernan, o Glauber jogava ao lado do Lopes. Juventude? Também não é o Juventude. Felipe Diniz. Opa, eu achei que ele tinha aceitado, hein? O terceiro nome é Thiago Xavier. É Thiago com TH ou só aí? Criciúma. Não é o Criciúma também. Roberto. Reinaldo. E aí, quantos Reinaldos nós temos pelo mundo? Reinaldo abessa. Volta Redonda. Também não é o Volta Redonda. Tô gostando dos palpites ousados até agora. Tá maneiro. Agora é o Ataliba. Curitiba. O palpite do Diniz foi o Curitiba, mas não é o Curitiba. Nossa, ele veio muito certeiro, cara. Eu já tava desconfiando. A hora que cê soltou o Ataliba, eu falei, matei. Para o Roberto agora. É o Rui. Rui? Deve ser o Rui Cabeção. Caraca, agora esse resto todo aqui que complica. Jogou em pouco time? Ai, meu Deus. Pô, jogou em time aberto aqui. Eu tô tentando... Eu vou de Botafogo. Ponto pra você, Roberto Veloso, porque é o Botafogo. Caraca. De 2006. Viu, cara. Viu, jogou lá. Olha como é que ia ficar fácil a partir de agora. A gente tinha Rafael Marques, Jô Ilson, Júnior César, Zé Roberto, Chait, Diguinho e Dodu. Aí já dá pra matar. No final, no final ia ficar muito fácil, né? Começando com o André Hernan. O primeiro nome é o Gabriel Marques. Goiás? Não, é o Goiás. Esterilha é o segundo nome. Esterilha. Esterilha. Onde jogou o famoso Esterilha, hein? Um abraço pro Esterilha, hein? Não sei bem onde ele tá, mas um abraço. Não tem ideia, não. Figueirense. Também não é o Figueirense. O terceiro nome é Aymar. É legal, porque aí a gente tá mega pensando aqui em clube brasileiro, aí vai ser um clube... E o que tem de Aymar aí na vida é brincadeira. É, agora quebrou as pernas. Eu vou de Valência. Que isso, ousado. Não é o Valência. O quarto nome é o Velasco. Rapaz, aí começou a engringar a coisa, hein? Celta de Vigo. É ousadia e alegria. Não. Total. É, gostei do palpite. Mas não é o Celta de Vigo. O próximo nome é o Oiola. Olha, deu uma boa dica aí. Se fosse do país, ele ia falar Oxola, Oxola. River Plate. Não é o River Plate. Para Roberto Veloso é o Areaga. Gostaram da minha pronúncia? Areaga. Areaga. Para onde é que vai no negócio desse aqui? Eu vou de Barcelona de Guayaquil. Olha, Roberto. Você está brilhando hoje porque é o Barcelona de Guayaquil. Caraca, não é possível. Meu Deus do céu. Vamos bater palpite. Merece, merece. Que espetacular, cara. Caramba, tá bom de chute. Ia ficar fácil depois porque tem o segundo Castilho, Bader Caicedo, Damião Dias. Ah, o Caicedo. O Caicedo. O Jonathan Alves. Iam aparecer uns nomes mais conhecidos, né? É o time que perdeu do Grêmio, né? Exatamente. Ele eliminou o Palmeiras e o Santos e perdeu pro Grêmio. Ó, a gente tinha o Banguera também, o goleiro. Ia ficar mais fácil. Você vê como a minha memória tá ruim porque eu fiz os dois jogos Grêmio e Barcelona. E não me leio. Olha aí. Mas quando viesse o Caicedo, eu ia me lembrar. Três pontos pro Roberto, gente. Aí vocês me decepcionam. Vamos correr atrás aí. Eu começo com o Lima. O Lima. Não, é o Santos. Outro nome agora também que é pouco comum no futebol pra você, Roberto, é o Felipe. Se for aquele Felipe que errou o pênalti na Vila Belmiro, é brincadeira, hein? Esse é bom de bola esse aí. Tá até quebrado de tanta porrada aquele nome. Ah, eu vou de Fluminense. Não, é o Fluminense. Terceiro nome para André Hernan é o Everton. Oh, melhorou, hein? Portuguesa. Fã bom o palpite, mas não é a portuguesa. Fã bom palpite, meu fã bom. Agora, para de rir. William Simões. Eu gosto das reações. Eu já ouvi esse nome. É muito legal. Já informei uma substituição dessa. Sai, Fluminense, que é o William Simões. Esporte. Não é o esporte também. O quinto nome é o Juninho. Que time teve essa formação aí? Cara, eu vou de Bahia. Não é o Bahia. O próximo nome é o Anselmo, para André Hernan. Rapaz, facilitou agora. Facilitou, mas não estou conseguindo visualizar o time. Cara, eu vou chutar de... Eu vou chutar. Eu estou com dois times aqui. Vou fazer uma peneira entre um e outro. Ipatinga e Coritiba. Eu vou... Minha intuição leva para o Coritiba. Não, é o Coritiba. O próximo nome... Eu já ouvi baixar o palpite do... Eu estou com na cabeça aqui. Vamos ver se o nome vai encaixar com o seu palpite ou ele vai te deixar sem norte. Vamos ver. Vai te deixar sem... Péssimo. É o Correia. Mirassol. Não é o Mirassol. O próximo nome, para Roberto, é o Elivelton. Agora bugou, hein? Eu só lembro de um Correia. Ele não pode estar tão lá atrás assim para ser... Estava doituando. Ah, cara, eu vou chutar Palmeiras. Eu não tenho para onde ir. Não é o Palmeiras. Próximo, para o Hernan, é o Edmar. Não ajudou em nada. Cara, é Vitória da Bahia. Não é o Vitória. Para Felipe Diniz agora, o nome é Juliano. Que time caçado, hein? Não é o Goiás. Roberto Veloso, para você agora. É o Jean Mota. Agora me ferrou, porque ele sabe onde o Jean Mota andou jogando por aí. Eu só conheço o lugar que ele jogou. Ituano. Só porque o Hernan falou que o Correia... Imagina se é o Ituano. E o Hernan te deu essa moral. Eu agradeço muito ao Hernan. Mas não é o Ituano. Para o André e o Hernan agora. O próximo é o Pio. Barueri? Também não é o Barueri. Caramba, mas tá feio isso aí, hein? É um nome conhecido agora, hein? Ricardo Berna. Onde o Berna jogou depois, hein? Ah, acho que eu já sei qual que é. O que tem de Pio na vida... Não é o RB também. Roberto, esse último nome, espero que te facilite, é o Dudu Cearense. Cara, ó, eu vou falar. Eu não sei a carreira do Dudu Cearense. Eu não sei onde o Jean Mota jogou pra caramba, assim. Eu vou falar do Berna, que eu conheço do Berna de lugares que ele jogou. Você que jogou no Fluminense, que não pode ser. E jogou no América Mineiro. Eu só tenho América Mineiro, porque eu não tenho outro chute pra dar, não. Agora, o que o América Mineiro ganhou com esse time? Então, é, mas não necessariamente são times campeões. Não podemos dar o último chute, não? E eu e o Hernandes? Não, não vai valer pontos se eles acertarem. Olha aí. Mas eles podem dizer. Não é o América Mineiro. Agora, vamos lá, Hernandes. Dá um chute aí, você tem? Cara, é um time do Nordeste, cara. É um time do Nordeste, mas é o Náutico. Ninguém acertou também, vocês estão vendo hoje. Caramba, velho. Ó, essa aqui é uma zebra recente da Copa do Brasil. O Jean Mota, o Pio, o Corrêa, o Ricardo Berna, o Dudu Cearense jogaram juntos no Fortaleza, que eliminou o Flamengo na Copa do Brasil de 2016. Eu achei que no Dudu Cearense você ia matar, Roberto. Eu não lembro do Dudu Cearense. Foi, o Berna jogou no Fortaleza. O Dudu Cearense eu lembro mais no Vitória, né? É. Eu lembro do Berna jogando vários times do Nordeste. Começando, então, é o Cristiano. Legal. Será que eu dei essa sorte? Vasco. Olha, eu criei o jogo sem saber que você ia jogar, mas não é o Vasco. Hernan, pra você, Marcelinho. Opa, vou pensar que foi aquele Marcelinho que foi na base do Corinthians, depois ficou muito tempo no Ituano. Não é o Ituano. O terceiro nome para o Diniz é o Leanderson. Leanderson, aí já é mais marcante. Não foi rolar não, Bragantino. Também não é o Bragantino. Alex Xavier é o próximo nome. Esporte. Não é o Esporte. André Hernan, nesse time, também jogava o Luciano Santos. Esse começo é maravilhoso. O que é difícil, é impossível, sabe? Não tem, não tem. O Luciano Santos é o jogador que eu conheço. Mas a memória já tá muito ruim, que eu já não lembro mais de muito time que ele jogou. São Bento de Sorocaba. Pode ser, não pode ser. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Que isso, que isso, cara? Não pode, não tem como, não tem como. Mas não é o São Bento. Não é o São Bento? Não é o São Bento. O próximo nome é o Roberto Santos. Não sei se é parente do Luciano Santos. Caramba, hein, meu. Vocês estão dificultando o negócio aqui, viu? É que é o seguinte, Felipe, esses Luciano Santos da vida, Roberto Santos, esses caras jogam cada seis meses no clube. É, pô, não tem como. É verdade. Figueirense. Também não é o Figueirense. Para o Roberto, agora, o Bruno Coutinho. A grande Bruno. O Bruno Coutinho é uma realidade já do futebol brasileiro, né? Ele já passou de promessa faz algum tempo. Santa Cruz. Não é o Santa Cruz. Hernan, pra você agora é o Márcio. Náutico. Não é o Náutico. O próximo nome para o Diniz é o Jorge Lucas. É um time de estrelas, então. Chapecoense, não. Não, é a Chape. Roberto, pra você. Anderson. Eu vou de Grêmio. E você acertou mais uma vez, Roberto. Que isso. Está brilhando. Pô, André, tá ficando agora com esse negócio aqui, cara. Vou levantar, vou embora. Vou embora. Tchau, gente. Valeu. É o time da Batalha dos Aflitos. Não é o time da Batalha dos Aflitos. Não é? É o time que caiu. É antes da Batalha dos Aflitos. Antes ainda? Os nomes que viriam depois, pra eu facilitar muito. Baloy, Cossito, Felipe Melo estava nesse time e Claudio Pitbull. Mas, Roberto, está de parabéns, amigo. Fechamos com 4x0x1. E aí, Hernan? Caralho. Vai passar debaixo da mesa? Como é que faz? Gostaram do jogo e o nível de dificuldade? Pô, bom demais. Pô, foi difícil isso aí, viu, meu? Estreado. Eu fico vendo os outros aqui e eu vou matando tudo. Aí você botou aqui que eu não mato nada? Pô, eu já me achei um puta do burro. Então é isso, Hernan Diniz. Obrigadão pela participação. Voltem sempre. Valeu. Mais vídeos como esse no globoesporte.com barra bola quadrada. Pra você se divertir e jogar junto. Valeu? Tamo junto.